A gente fala sobre educação. A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, divulgou a segunda lista de designação dos estudantes que realizaram a pré-matrícula para ingressar nas unidades escolares no ano letivo deste ano. E agora começa a terceira etapa para realizar as matrículas. A Beatriz Benedetti tem as informações pra gente agora. A matrícula dos alunos da Rede Municipal de Ensino aqui de Três Lagoas entrou na sua terceira fase. E pra falar um pouco mais com a gente sobre como vai funcionar essa terceira fase, eu vou estar conversando com Neuracy Vasconcelos. Ela é diretora aqui da Central de Matrículas. Neuracy, muito obrigada novamente por estar aqui com a gente. E a primeira pergunta é, pra segunda etapa que encerrou agora, quantos alunos foram designados? Olha, pra essa segunda etapa nós designamos aproximadamente 850 estudantes. E para os alunos ou os pais que perderam o prazo pra fazer as matrículas, o que pode fazer nesse caso? Olha, as famílias que porventura não estavam na cidade, que perderam esse prazo, eles deverão retornar aqui na Central de Matrícula pra que a gente possa, se for da etapa obrigatória de 4 anos em diante, a gente encaminhar pras unidades que ainda existem vagas. E os estudantes que foram designados, às vezes, para uma unidade distante de onde eles moram, o que eles podem fazer nesse caso? Tem como mudar de unidade? Nesse caso, nós já estamos da segunda pra terceira etapa, nós aconselhamos a matricular na unidade pra qual foi designado. E em seguida, vir aqui a Central de Matrícula e solicitar uma transferência. Nós fazemos um cadastro de transferência e assim que surgirem vaga, nós convidamos essas famílias pra efetuar a transferência das suas crianças. Então, é muito importante pros pais manterem o telefone e o endereço atualizado, pra que a gente possa entrar em contato sempre que possível. E agora que a gente entrou na terceira etapa, como que vai estar funcionando? Essa terceira etapa, para as crianças, os estudantes, que são de 4 anos em diante, as famílias podem vir aqui à Central de Matrícula, que estaremos encaminhando pra matrícula onde houver vaga. Para as crianças da etapa creche, nós pedimos pros pais comparecerem à Central de Matrícula pra fazer o cadastro e essas crianças vão ficar numa lista de espera. Havendo vaga, nós entramos em contato com a família pra encaminhar pra matrícula. Mais uma vez, eu ressalto a importância do telefone atualizado e do endereço da criança atualizado. E pra quem, então, quer vir aqui na Central de Matrícula, qual que é o endereço? O endereço é aqui na região central da cidade, na rua Alexandre Costa, número 130, esquina com a rua Paranaíba, pertinho da nossa primeira lagoa. Muito obrigada, Noura C, por esclarecer as nossas dúvidas. Então é isso, sempre importante os pais e os responsáveis estarem atentos aos prazos para matrícula. Eu volto ao estúdio. Obrigado.